Hoje para vocês no canal esse lindo conjunto bem legal versão masculino Feito com dois consoles ou com um amigo de sua confiança se ajudando por ligação E vamos tá fazendo começando nessa categoria aonde você tá mostrando desses uniformes Gorka E vai tá comprando por esse O Gorka militar branca número 12 vamos tá deixando ele E vai tá vindo em seguida em botas e vamos tá deixando por essa numeração A botas PVC barro 21 e vai tá salvando de console 1 E para o console 2 para manter a textura da calça do C1 a cargo selvagem 18 Vai tá vindo nessas brusas arcade e vai tá deixando por essa aqui que eu vou estar mostrando Que cada uma vai dar um logo diferente e para dar os logo Dinka vai tá deixando por essa A estrete crime ação Vai tá vindo em botas emborrachada a trilha militar aqua 2 Agora em colete utilitário de baixo para cima vocês vai tá deixando o 45 colete de placa salmão Em luvas vai tá deixando a 20 e 6 salva de console 2 assim E no espaço 20 qualquer roupa que vocês tenham luvas, cintos e sapato tron Então eu tenho essa, depois eu vou tá pintando as luvas Vai tá pegando os cintos, os sapatos e as luvas tudo no mesmo tempo Console 1, paraquedas padrão e habilita o neticute Console 2, o amigo vai colocar em cima do segundo que salvamos assim e também vai habilitar o paraquedas Após retornarmos, apenas removemos o paraquedas e desabilita o neticute E voltando vai vir assim para vocês também E agora eu deixei um perfil meu já dentro do serviço na moita de Lamar Em uma sessão de amigo eu vou tá unindo Assim não aparece nenhuma mensagem de alerta que a sessão é particular Sendo sessão de amigo Em traje salvos do jogador e fácil vai deixar Vai passar a seta no espaço 20 e voltar Para pegar os cintos, as luvas e o sapato tron também E vai tá vindo até a loja de arma aqui dentro pelo estacionamento E salva de console 1 E agora para o console 2, para pintar as luvas do C1 Vamos tá vindo cá E vai tá buscando por esse final Essa reutilização para aqueles que fizeram essa preparação Vai tá vindo em cargo selvagem 18 Em botas, em borrachada Vai tá deixando a trilha mono 27 E para pintar as luvas do C1 Vocês vai tá vindo em luva tática militar jacaré Salve de console 2 assim E no espaço 20 vai tá vindo nessas de Baldelônia Essa roupa vai ficar bem legal Vai salvar no espaço 20 também Olha a ordem que eu deixei Console 1 Dessa vez O paraquedas de Israel vamos tá ativando Console 2 O amigo vai colocar em cima do segundo Que salvamos assim E não vai habilitar nenhum paraquedas E depois do círculo te avisa Após retornarmos Apenas removemos o paraquedas E voltando Vai vir assim desse jeito Já que a textura dessas luvas Vai tá unindo ao serviço na moita De Lamar Deixando a mesma configuração Em roupa atrás de salvos do jogador E em dificuldade vai tá deixando A opção fácil Deu um pronto para estar jogando Vai tá passando a seta no espaço 20 E vai tá voltando Para acontecer isso para vocês também Esse lindo conjunto bem legal Com essas dicas Como tá fazendo bem rápido Acabamentos Pode tá passando uma mochilinha branca Capacete branco E respirador amarelo Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço E até meu próximo vídeo Que vai sair para vocês aqui no canal No capricho Fui Tchau Tchau